Cinema em casa, eles estavam apenas procurando um colar, mas caíram numa passagem secreta e agora estão em apuros porque libertaram um grande monstro. O demônio na garrafa, hoje, após o Chaves, no Cinema em Casa. Destaque? Exabre! A dobradinha de ouro do baú está fazendo muitos ganhadores em todo o Brasil. Todas essas pessoas destacaram, dobraram e ganharam prêmios até 10 mil reais na hora. É muita gente ganhando, Luiz! É muita gente mesmo, destaque dobre você também. Ainda tem muitos prêmios, comprando e pagando carinha do baú, tem dobradinha de ouro. Destaque! Dobre! Com uma dobradinha de ouro do baú! Carinha de anjo, a família Lários está perdida numa ilha. Cecília tem esperança. Vão ver que rapidinho virão de gostar. O que fazer? O mais importante é procurar comida e água em um lugar pra passar a noite. Dulce dá uma ideia. Vamos fazer sinais de fumaça igual esses que faziam. Como eles sairão dessa? Carinha de anjo. Hoje, capítulo especial. Mais cedo, 7 e 15 da noite. Revista Caras Edição Especial Casa dos Artistas. Tudo o que você gostaria de saber sobre o que aconteceu dentro da casa. Entrevistas exclusivas, fotos e ainda grátis. A fita VHS ou DVD oficial com os melhores momentos e cenas inéditas. Esse programa é o mais comentado da televisão brasileira, não é verdade? Compre a revista Caras Edição Especial Casa dos Artistas. Apenas 19,90. Grátis a fita VHS ou DVD oficial. E ainda concorra a um automóvel zero quilômetro. No show do milhão, a Vivian de Brasília queria pagar a faculdade, mas foi muito além do que sonhou. Certa resposta. Ela ganhou 500 mil reais. Agora, a Vivian vai voltar para responder a pergunta do Arisca Tudo. Será que ela vai ganhar um milhão de reais? Aguardem que hoje, dez e meia da noite, tem mais emoção no show do milhão.